O Instituto Acton iniciou uma série de conferências intituladas Pobreza, Promoção e Desenvolvimento Integral como Resposta à Crise Financeira Atual. Organizadas pela sede em Roma do Instituto Acton, a primeira da série se realizou na Pontifícia Universidade da Santa Cruz sobre a livre empresa, a pobreza e a crise financeira. O reverendo Robert Sirico, presidente e cofundador do Instituto Acton, assim se expressou. Sabemos que a crise financeira se encontra na mente de todo mundo, o que a causou e como podemos evitar que se repita no futuro. E todos os conferencistas que falaram estiveram de acordo sobre que esta crise foi causada principalmente pelos regulamentos e intervenções do governo, que agiram uns sobre os outros, criando um enorme colapso. Muito do que foi dito hoje era sobre a pobreza e a sua solução. Temos alguns exemplos vivos e reais de pessoas que foram a lugares e foram capazes de fazer negócios. O Dr. Samuel Gregg, um dos seis conferencistas mais renomados, que é também diretor de pesquisas no Instituto Acton, falou sobre as soluções mais efetivas que foram contundentes durante a conferência. Queremos propor a ideia de que o comércio, a livre empresa, o livre intercâmbio e a promoção são realmente soluções a longo prazo contra a pobreza, porque esta não se resolve com a distribuição, a pobreza não se soluciona com a criação de riqueza. O objetivo desta conferência é reunir acadêmicos, empresários e pessoas que trabalham no campo de políticas públicas para falar seriamente sobre a empresa privada, as soluções para a pobreza através da livre empresa, em países em desenvolvimento ou aqueles países distantes de disposições coletivistas. Sem dúvida alguma, a mais recente encíclica de Bento XVI teve uma profunda influência na conferência. Dr. Gregg observou que ele e outros conferencistas ou citaram o texto ou fizeram referências mais gerais a seus temas teológicos. A ênfase feita pelos conferencistas se centralizou no fato de que a pobreza é mais que algo material. Sabemos que a encíclica fala muito sobre o desenvolvimento integral humano e tem uma poderosa mensagem sobre o modo como enfrentamos o alívio da pobreza, porque os católicos acreditam que a pobreza é mais do que algo material, tem dimensões morais e espirituais que vão além da dimensão material, de modo que parte da inspiração desta encíclica para esta série de conferência é que deixa muito claro que quando falamos de alívio da pobreza é necessário incluir essas outras dimensões da pessoa humana. A série de conferências continua com mais seis sessões em Buenos Aires, Cracóvia, Rio de Janeiro, Nairobi e novamente em Roma no final de 2011.